Oi, meu nome é Lani Lino e vocês estão no canal Um Tantinho de Verde. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre estiolamento. O que é estiolamento, quando uma planta está ou não estiolada, ou quando é o crescimento natural dessa planta. Além disso, eu vou mostrar para vocês as últimas arrumações que eu fiz aqui no meu cantinho. Agora eu basicamente acabei, fiz bastante arrumação aqui. No último vídeo eu mostrei para vocês eu colocando a pedra, eu incrementando aqui um pouco o jardim. Mas agora eu terminei a arrumação, pintura. Não pintei todas as escadas, porque começou a chover aqui. Mas eu já pintei algumas. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, se gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha e vem comigo! Eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma planta estiolada e uma planta que não está estiolada. A planta estiolada, o que é estiolamento? É a planta, ela vai se virando para o lugar para ela encontrar luz. Então, ela vai se esticando até encontrar luz. Isso é uma planta estiolada, porque ela está procurando a luz. Isso aqui, está vendo? É a mesma planta, é o sedum trelaceio. Tanto um quanto o outro. Esse aqui fica na minha varandinha. Ele quase não pega sol, quase nenhum. E eu costumo fazer isso de propósito. Às vezes eu coloco alguma planta num lugar que pega menos sol e a outra em sol pleno. Para eu ver qual a relação delas, como vai ser o comportamento delas, qual vai ficar mais bonita. Apesar da maioria já saber que vai ficar mais bonita no sol do que na sombra ou um lugar protegido. Esse aqui pega umas duas horas de sol por dia no final da tarde. E vocês podem ver que não é suficiente. O espaçamento entre as folhas é muito grande. Isso é um sinal de estiolamento. Isso é quando a planta está estiolada. Porque entre as folhas fica um espaço muito grande. Já uma planta que não está... A mesma planta, o sedum trelaceio. Esse aqui pega sol pleno. Olha como está bonito. Está vendo? A diferença é clara. É muito grande entre uma e outra. Esse daqui fica... Não pega quase sol. É pega bastante sol. E esse aqui não pega muito sol. Quase nenhum. Porque duas horas de sol para a suculenta é muito pouco. Ainda mais no final da tarde. Para esse tipo de suculenta, os sedums gostam de bastante sol. É muito pouco. Então precisaria de um pouquinho mais de sol. E agora eu vou mostrar uma planta para vocês que o crescimento dela é diferente. Já essa planta, olha... Eu recebi essas perguntas de várias pessoas. Inclusive de colecionadores mais experientes. Mas que tem essa dúvida. Ai, não está estiolada? A planta não está estiolada? E não está, gente. Estiolamento é isso que eu te falei. É a diferença entre as folhas. A distância que uma folha fica da outra. Ela fica esticada mesmo, né? Olha aqui, ó... Esse aqui é um crescimento natural. É normal dessa planta crescer assim. Com o caule mais comprido. Você pode ver que as folhas de cima, elas estão bem juntas, né? Bem próximas. Mas é uma característica desse calanque crescer dessa forma. Então ele vai ficar com o caule mais comprido mesmo. Tem muita gente que faz decapitação e deixa ela mais rebaixada, né? Mas ela brota no caule. Está vendo? Tem broto aqui, tem broto aqui. Então ela brota embaixo. Não é uma planta que vocês precisam decapitar. A não ser que queiram. Aí é diferente. Não é uma planta que vai precisar de decapitação porque está estiolada. Esse aqui, para mim, se eu quisesse que ele perdesse esse estiolamento, eu teria que picar essa planta inteira e esperar ela brotar. E no sol, né? Pelo menos um pouco de sol. E acostumando gradativamente. Como eu já ensinei para vocês, a gente tem que ir acostumando a planta ao sol gradativamente. Porque ela estava acostumada na sombra. Também, ó... É característica de algumas equeverias fazer isso também, ó. Está vendo? Ela perfilha embaixo, mas ela vai ficando com o caule comprido. Você pode ou não fazer a decapitação dessa planta. Essa, no caso, eu vou ter que decapitar porque ela está muito pesada. Se eu vir ela para cá, ela cai. Então, eu vou ter que decapitar por conta disso. Mas não que vai... É, porque a planta está com o crescimento estiolado ou coisa parecida. É que a planta... Uma outra planta que tem esse alongamento de caule e é comum, né? É a Graptoveria fantôme. Isso é uma característica dessa planta. Não quer dizer que ela está estiolada. Pode ver, né? A rosetinha está bem formada, mas ela está com algumas partes com o caule longo. É um crescimento normal. Olha, gente. É crescimento normal também dos Graptopétalos, né? Ficarem dessa forma. Isso é um crescimento bem normal mesmo. A gente continua a reforma aqui, né? Uma ação aqui. E aí, ele... O Rio me ajudou a tirar todas as plantas aqui da escada. Olha onde as escaram. Elas... É muita planta. Olha isso. Como cabe planta nessa escada. Só aquele vasinho que ficou ali, porque ela está grudada naquela grade de ferro, né? Então, a gente vai... Vou tirá-la de lá. Agora, olha como ficou. Agora, eu vou lixar ela inteira. Vou correr uma lixa e vou passar polistém nela. Para ela ficar mais impermeabilizada. E ela vai ficar aqui mesmo. Olha a quantidade de planta. Aquela outra, nós já tiramos de lá. Vai virar lenha para o fogão. Aí, seguindo alguns conselhos de algumas inscritas, né? Alguns amigos aí. Me falaram que eu devia reformular essa carriola. Refazer. Então, a gente... Isso eu vou fazer mais para frente. Não vai ser agora. Vai ser mais para frente. Porque a prioridade agora é essa escada. E fazer um outro lugar para colocar algumas plantas que estavam na escada que eu tirei. Que é essa daqui, né? Então, eu vou ter que fazer um outro lugar. Ela tem três degraus. É um metro, né? Essa escada é menor. Então, vai ter que ser... Vai ter que fazer isso. Vamos ver. O que eu vou aprontar daqui para frente. Eu esqueci de mostrar, ó. Ele está colocando os tijolos. Porque eu tinha só colocado. Ele está sentando mesmo, né? Com massa os tijolos, então... Que ficaram ali. Aí, tem planta para cá também, ó. Algumas ferramentas, bagunça. A gente sempre tem muita bagunça, né? Quem mexe com jardim sempre tem bastante bagunça. Eu andei replantando, refazendo umas bacias aqui. Ficaram bem bonitinhas. Essa daqui eu vou replantar. Essa casinha estava lá na escada também. É muita coisa para mexer. Muita plantinha, ó. Está vendo? Muita coisa. Está bagunça por tudo, ó. Tijolo, cimento, balde, areia. Então, é assim, né? A gente tem que bagunçar, né? Bagunça, mas arruma. E assim vai, né? A gente bagunça e arruma. Bagunça e arruma. Eu vou acertar direito, depois que ele acabar de assentar, acertar direito as pedras aqui no... Entre os... É, do lado dos tijolos, né? E vai ficar bem bonitinho, bem arrumadinho. Olha lá. Olha como está linda essa rúbila. Está vendo? Cada uma mais linda que a outra. Olha. Realmente ficou planta para tudo quanto é lado aqui. Tudo quanto é lado. Até aqui, ó. Ficou meio escuro agora, né? Por causa do... Tem uns vasos aqui. Esses vasos eu preciso replantar a maioria. Refazer. Né? Mas... Devagar e sempre. Então, gente. Eu já acabei de passar o polistém nessa escada, né? E agora eu estou reorganizando os vasos. Tive que mexer naquela treliça, colocar os vasos mais para... Naquela grade, né? Colocar os vasos mais para cima. Agora eu estou organizando aqui os vasos, que é bastante vaso para pôr no lugar. Já mostrei para vocês, né? Aquela escada eu também já passei polistém. Também já coloquei no lugar. Agora é só colocar os vasos. Que vai dar bastante trabalho, né? Porque é muito vaso para colocar. Estou com aquele baldinho ali, ó. Que eu estou tirando folha velha e tal, das plantinhas. Para poder colocar no lugar já certinho, né? Então, eu vou trabalhando aqui e vou mostrando para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado de como eu arrumei aqui. Como ficou de vez aqui. Essa parte aqui, que eu coloquei pedra, já está totalmente arrumada. Totalmente organizada. Está chovendo bastante. Faz uns dois dias que está chovendo bastante aqui. E eu coloquei aquela escada que eu falei para vocês que eu ia passar polistém. E ia colocar a escada que meu filho fez para mim, né? Vou mostrar para vocês. Coloquei os cactos no final. Depois eu coloquei várias equeverias. E em cima mais algumas bacinhas com cactos. São vasos menores, bacias menores com cactos. Aqui ficou aquela escada, né? Nós tiramos ela do cimentado, passamos para cá. Ele me ajudou, como eu mostrei para vocês. Eu já coloquei as pedras no lugar. Já secou os tijolos. Eu já coloquei as pedras... Puxei direitinho para os lugares. Já limpei todos esses vasos e reorganizei aqui. Ficou bastante planta aqui. Coloquei diferente esse vaso, esse trio de... Dois vasos e essa bola aí. Ainda não replantei a palmeira de Madagascar. Eu resolvi que eu vou replantar com vocês. E tem que ser num dia que meu marido possa me ajudar. Aí aqui eu fiz um pódio. Vocês podem perceber? Que a do meio é mais alta e as duas laterais são mais baixas. Por que eu fiz esse pódio? E não fiz outra escada? Para quê? Aqui tem plantas grandes. Ficaram a maioria das plantas que estão aqui, ó. Ficaram as plantas grandes. Do meio são híbridas. E essas da ponta todas têm identificação. Desse último degrau aqui. E elas estão muito grandes. Eu fiquei com receio delas caírem, né? Conforme vai passando... Ventando alguma coisa. O peso delas. Fiquei com medo delas caírem. Aí eu coloquei só num lugar assim. Para não colocar diretamente na pedra, né? E dessa forma que ficou. Ali eu tirei todos os vasos que estavam no chão. Só ficou um vaso de cacto, né? Naquela... No chão ali. Ficou tudo arrumadinho. Replantei quase todas as bacias que eu ia replantar. Então, estão aqui. Depois eu faço um tour para vocês, né? Mostrando direitinho como é que ficou aqui. Olha, fez uns dias assim que a temperatura baixou um pouquinho, né? Aqui em Botucatu. E olha a cor dessa madiba. Ela já mudou completamente. Poucos dias. E ficou dessa forma as plantas. Aí se vocês quiserem um tour por aqui, né? Nas escadas. Porque eu tenho aquela do final. Essa aqui. Essa outra menor. E essa daqui. Além do pódio. Vocês deixem para mim nos comentários. Tá bom? Então, gente. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Fiquem todos com Deus. E paz e bem. Até aí. Tchau.